Está todo mundo falando aí sobre propósito de vida, como é importante descobrir o seu propósito e é verdade, só que o que acontece é que tem muita gente aí banalizando o termo, romantizando muito essa profunda reflexão e muita gente vem me perguntar Ian, eu preciso descobrir o meu propósito e vai ser um único para todo sempre, para toda a minha vida? Então, vamos trocar uma ideia aí sobre esse assunto nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. E falando de propósito, eu lembro como se fosse hoje, a época que eu estava lá na L'Oreal, eu era diretor de marketing, a vida ganha aí nos olhos da sociedade, todos aqueles símbolos lindos de sucesso, uma carreira legal, carro, apartamento, grana na conta, enfim, aquelas palhaçadas todas que a gente acaba alimentando o ego e um dia, eu lembro quando eu estava num treinamento da própria L'Oreal, uma coach me fez a pergunta que mudou a vida de cabeça para baixo, que foi, Ian, qual o seu propósito de vida? Eu falei, o que quer dizer essa maldita expressão e qual é o meu? Porque a partir daquele momento eu comecei essa jornada profunda de autoconhecimento para me descobrir, para ter mais clareza e essa clareza não veio de um dia para o outro, né? Foi através de muita leitura, muitas conversas, processo de coaching, meditação, imersões aí, pacote completo que a coisa foi ganhando mais forma, né? Aquele diamante bruto ali, todo cascorado, estranho, foi começando a ser lapidado e todos os exercícios, reflexões que eu fiz foram uma etapa inicial de uma jornada que é para a vida toda, eu continuo nela. As minhas reflexões sobre o propósito naquela época mudaram muito em relação às reflexões que eu tenho hoje e por que isso tudo é tão importante? Porque uma vida sem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida, é uma vida morna, é uma vida xoxa, é uma vida onde você não tem brilho no olhar, você acorda todo dia de manhã e tanto faz o que acontecer, você está no piloto automático, você não assume as rédeas da sua vida, porque nessa busca de propósito você vai alinhando aquilo que você ama fazer com aquilo que você faz bem, com aquilo que o mundo precisa, né? É uma forma de você ganhar dinheiro com isso, que é o exercício do Ikigai, que eu trago aí, foi um exercício que me ajudou muito nessa minha primeira descoberta e eu continuo refinando, né? A cada dia. Então o ponto que eu quero trazer aqui é que não adianta romantizar esse exercício achando que uma primeira reflexão que você faça será suficiente para o resto da vida. Esse é um processo dinâmico que você precisa revisitar em função das experiências e validações que você vai trazendo para a sua vida. Então vamos pegar o meu exemplo. Lá no início eu fiz esse primeiro exercício do Ikigai, cheguei no final a uma frase que é uma frase que eu oriento as pessoas a desenvolverem com três pilares, bem simples, eu ajudo, aí o grupo de pessoas que você quer ajudar, a, aí você traz a transformação que você quer causar na vida delas, através de, e assim as atividades que você queira fazer. Então ao trazer essa frase você consegue, de certa forma, englobar aí de forma bem tangível o seu propósito. Agora essa frase é uma frase que vai evoluir continuamente, porque quando eu cheguei à minha primeira frase, eu ajudava um grupo de pessoas específico com uma determinada transformação e através de alguns modelos. Então lá no início eu tinha uma frase que era mais ou menos assim, eu ajudo indivíduos a se tornar nômades digitais através de processos de coaching. E essa frase lá no iniciozinho até que fez bastante sentido para mim, porque eu estava na pegada do nomadismo digital, tinha acabado de me tornar nômade, onde estava havendo muito mais sentido na vida com liberdade geográfica, rodando o mundo aí com a Thaísa, trabalhando no laptop, então eu estava querendo ajudar outras pessoas a conquistar a mesma coisa. Só que aos poucos eu fui evoluindo, fui estudando, fui me autoconhecendo cada vez mais e vi que essa transformação, ela é apenas a pontinha do iceberg, de uma transformação muito mais importante, que só foi ficando clara para mim ao longo do tempo. Eu fui entendendo que não adianta só você se tornar nômade digital, esse é um caminho, dentre vários outros, debaixo de uma reinvenção de carreira com mais qualidade de vida. Então até chegar à clareza dessa transformação, desse impacto que eu queria trazer para o mundo, isso demorou. Eu tive que passar pelo menos uns dois anos e meio aí, ajudando outras pessoas, ouvindo dores, entendendo como que realmente o meu papel, com toda a minha história, com tudo aquilo que eu podia trazer de experiências, que eu vivi em grandes empresas, transformando líderes pelo mundo. E depois, na parte de consultoria e treinamento em empresas e grandes organizações também, eu fui pegando cada uma dessas pecinhas e entendendo que hoje faz muito mais sentido ajudar pessoas que estão desengajadas com o trabalho atual a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida através de... E hoje eu tenho um monte de coisa, eu tenho curso online, eu tenho grupos de mentoria, eu tenho processos individuais, eu faço palestras, eu estou escrevendo livro, então tem um monte de formato aí que eu fui evoluindo em função do monte de coisa que a vida me trouxe. Então o que eu quero reforçar aqui é que essa é a pergunta mais complexa da vida, aquela que a gente pode durar a vida inteira e ainda não ter aquela clareza que vem lá de dentro, falando esse é o meu propósito. Então você não pode se iludir e romantizar aí, achando que vai ser uma simples frase que já vai guiar o resto da sua vida. Agora, um ponto muito importante para você não cair naquela armadilha de ficar muito romântico em relação à reflexão do propósito e tal, é que se você não estiver cuidando bem da base lá da pirâmide de necessidade de Maslow, a sua sobrevivência, pagar as contas mínimas, é muito difícil você se autorealizar e viver do seu propósito contribuindo para o mundo. Segundo meu grande amigo aí, João Bogado, um dos maiores copywriters do Brasil, ele fala que um bom negócio é aquele que consegue de forma sustentável servir o outro. Então você vai construir a sua carreira com esse objetivo, mas talvez no primeiro momento você tenha que ralar um pouco mais, então não adianta você achar que vai ser um propósito para o resto da sua vida, você precisa sempre se questionar e se reinventar e saber se aquela frase ali ainda está fazendo sentido para o segundo que você está na sua vida. E isso não acontece só na vida de pessoas, não, é a mesma coisa com empresas. Vamos pegar o exemplo da Netflix. Nasceu lá em 97, enviando DVD pelo correio. Depois de 10 anos só, errando, acertando, refinando o seu modelo de negócio, que começou o business aí de streaming, né? E depois de mais de 10 anos, hoje vale mais de 150 bilhões de dólares, valendo aí mais do que a própria Disney, sendo a empresa mais valiosa no ramo de entretenimento. Então imagina se ela falasse, não, meu propósito é tal. Lá em 97, como que ela estaria hoje? É preciso se reinventar. Então é por isso que você precisa assumir as rédeas agora, se tornar realmente o CEO da sua própria vida e entender que como o mercado muda o tempo todo, ou seja, o contexto que você está inserido, você sempre precisa questionar o seu propósito para que ele esteja alinhado com aquilo que faz sentido para você e aquilo que realmente importa na sua vida. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, beleza? Até a próxima! Tchau!